O Diário do Vale te leva num passeio que já virou tradição em Volta Redonda. O trenzinho do Oktober Pet tá pra sair e a gente vai acompanhar essa jornada tão especial. Oktober Pet 2024 só começando aqui no Clube dos Funcionários. Você é nosso convidado, o trenzinho tá saindo, hein? Bora tomar chupim? De graça! Bora, Oktober Pet 2024! A ação de marketing do Clube dos Funcionários passa de trem. Distribuindo chupim nos principais bairros de Volta Redonda como um convite para o maior evento de cultura germânica da região sul-fluminense. O Oktober Pet é um evento consolidado aqui na nossa região. É o maior festival de chupim, né? A gente costuma dizer que é o maior festival de traduções germânicas da nossa região. E mais uma vez a gente tá trazendo a nossa campanha de marketing pras ruas da cidade, distribuindo chupim gelado de graça pra população de Volta Redonda. Claro, maiores de 18 anos, pra gente promover o evento. É uma grande festa, as pessoas gostam muito, as pessoas ficam esperando outubro chegar pra que aconteça o Oktober Pet lá no Clube dos Funcionários. Uma mega estrutura, uma estrutura feita com muito carinho, pensando no banheiro, na alimentação, na parte dos chupis, né? Vão ser várias cervejarias. Então a estrutura vai ser formidável de uma forma com onde o palco é bacana, o camarim é maravilhoso e a energia que é o principal, que é a energia da Alemanha aqui dentro de Volta Redonda, dentro do Clube dos Funcionários. A Sara é apaixonada pelo evento e pela segunda vez é a embaixadora do Oktober Pet. No trenzinho, ela convida a todos para a grande festa, sempre com muito carisma. A gente chama a atenção da cidade toda pra nossa festa, que é a maior festa de tradição germânica da região. Vai ser perfeito, tenho certeza. É a minha quarta edição e segunda como embaixadora. E é só orgulho, só felicidade que os Funcionários moram no meu coração. E o Oktober Pet é a minha festa favorita. Esse ano, com certeza, eu vou estar lá. Eu quero ver todo mundo que vai estar lá expondo, experimentar um pouquinho de cada coisa, porque tem crescido a cada ano, né? Eu acho que vai ser melhor que o ano passado. Eu acho que vai ser um evento incrível, que é o Clube dos Funcionários faz aquele evento que traz essa cultura alemã pra Volta Redonda. E eu acho que eles vão fazer uma festa melhor que o ano passado, em larga escala. Gente, está maravilhoso. Já tomei meu chopinho hoje, chopinho geladinho. Maravilhoso. Meu amigo também já tomou. Muito bom. Ó, o Oktober Pet, eu espero todo ano pelo Oktober Pet. Esse ano vai ser muito legal e estou animadíssima. A gente sempre reforça a importância, né? Das pessoas beberem com moderação, né? É uma festa gostosa, mas a gente sempre alerta. É uma responsabilidade, né? É bebida alcoólica. Então, assim, beba com moderação, aproveite da melhor maneira possível. Se você for pra festa, vá de Uber, vá de táxi ou vá de ônibus, né? Mas não pegue o carro. É uma recomendação nossa, é uma responsabilidade nossa também, como produtores de evento. O Oktober Pet acontece nos dias 11, 12 e 13 de outubro. Mas enquanto esse dia não chega, a gente vai ficando por aqui. E eu espero vocês, tá? Galera do Diário do Vale, tá muito convidada. E toda também a sua audiência, que é enorme, que eu tenho certeza disso, que a galera que acompanha o Diário do Vale, que tá junto com a gente aqui no trenzinho, tenho certeza que no dia 11, 12 e 13 de outubro, faremos uma grande festa pra vocês. Então, eu tô te esperando, esperando você e também te esperando, tá? Bora! Bora!